Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Coloquei aqui de manhã o vídeo da Cristina Aguilera cantando pra caramba na aula dela, na aula de canto dela, na Masterclass. Mas não adianta, vocês querem ver Matias. Reage ao Matias, Márcio. Vejo simplesmente o show dele. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. A apresentação do Matias foi ótima, um verdadeiro show. E aqui quando tem essa bolotinha vermelha são pessoas inscritas do canal. Então aproveita agora e já se inscreve, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem mais de um vídeo por dia e você ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui, porque aqui nesse canal, quem se inscreve tem preferência nos comentários e nos pedidos. Matias, Rrrr, Rrrr, Ilha Bela. Ilha Bela, isso aí. Que chique. E eu vou cantar uma música animada hoje, finalmente. Como? God is, Melvin Sparrow. God is. God is. Maestro, God is. Opa, opa, animada mesmo. Eu sei que tá cedo, mas conhecendo a voz de Matias como a gente conhece, eu já tô com a mão aqui, ó. Pronto pra dar estrela. Olha que maravilha essa voz de passagem aqui em cima. Entrando na voz ativa, a voz pra cima. Vai, 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 vai. Pode fazer, opa. Essa nota aqui, ó. Não sei se ele acertou não, hein. Cara, como ele muda assim, rápido, né? Como ele vira o registro rápido. Velocidade, flexibilidade na voz. Ó. Ah, o Matias tem feito apresentações com o microfone no pedestal, né? Agora ele tá com o microfone na mão direto. Ele tá passeando numa região bem frágil pra voz ali. Você tem ali a voz plena aqui em cima, uma região bem frágil pra entrar nessa voz de falsete que ele tá fazendo. E se você fica no meio, nas notas do centro ali, a voz fica muito pendurada. Ele tá com a voz pendurada. E se ele não tomar cuidado com a respiração, se ele não usar a quantidade de ar correta, pode falhar. Ó. Ó. Caramba, como ele tá cantando fácil. Apesar da dificuldade da região da música, na região da tonalidade onde as notas estão, na região da voz dele onde estão as notas, apesar da dificuldade do lugar, ele canta com muita facilidade. Isso, sir. Come on. If you're not here, come on, help me, say. God is the joy and the strength of my life. The news of pain. A show. A show. A show. E eu interrompi, eu parei o vídeo na hora que ele ia fazer um agudo. Vamos lá, showzaço, hein. Oh, essa música muda várias vezes de arranjo, hein. Estrela, esqueci. Tem que dar estrela pra ele. Estrela com aplausos. Não vou me antecipar na nota, não, mas eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça do que vai rolar. Ah, assim, eu não daria menos de 10 pra ele. Não tem como, cara, não tem como. Eu não consigo. Até aqui, esse pedaço, eu não consigo imaginar outra nota. Pra mim é 10 dos três jurados. Show. Botou todo mundo pra dançar. Boa, Matias! Ele aproveitou ali pra fazer o vocalize. Aproveitar pra fazer o vocalize. Exercício de canto. Muito bom. Pinar. Pinar. Eu não estou no Brasil. Eu não estou no Brasil. Não estou no Brasil. Eu não tenho mercado. Pinar também. Eu não tenho mercado. Eu não tenho tempo. Eu esqueci até que eu tô gravando Tô aqui assistindo Festival de Matias Rodrigues Acabou assim? Acabou assim Sem cara de final Parece que cortou a música Bom, isso aí é parte do arranjo Não é parte da voz Matias Rodrigues tá totalmente preparado Já falei isso aqui, ele é um cantor internacional Matias Rodrigues podia estar rodando o mundo Cantando, e espero que isso aconteça Vou falar por mim Nessa apresentação Eu não daria uma nota menor que 10 Então eu fico imaginando Que a nota que ele tiraria pra mim Aí nesse programa Quer dizer, nesse dia É 29, 29,5 e 30 Com direito a algum detalhezinho Que alguém ouviu que eu não ouvi aqui Pra mim é 29, 29,5 e 30 E essa evidentemente é a minha opinião E é claro que eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão para os próximos vídeos Se você gosta de cantar Quer melhorar a sua voz Cantar com mais técnica E mais segurança Conheça o método MGC O método Massa Guerra de Canto O link tá na descrição E lá eu te dou maiores informações E se não for pedir muito Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Oi Tchau Tchau Tchau